Hora de falar de Vitória Cândido, lançamento Primavera-Verão. E eu acho que a gente pode começar pelo teu ou pelo meu? Pode ser pelo teu que tá um arraso, né? Gente, isso aqui não é um vestido, é saia e blusa, tá? Mas a gente pode tranquilamente usar as peças separadas porque elas são vendidas separadamente. E dá essa ideia de vestido quando tu usá-las juntas. Com certeza. Super leve, fresquinho. É o bacana. Tem essa fenda lateral aqui, ó. E muito confortável. É aquela peça que é muito confortável sem perder o vestido, né? É aquela peça que abraça a gente, né? Com certeza, não dá vontade de tirar do corpo. Fala desse teu chemise maravilhoso. Meu chemise é a mesma história. É uma peça super confortável, versátil, que tu consegue usar de várias maneiras em várias ocasiões sem perder a elegância, né? Então vamos mostrar essas? Maravilhas aqui, Vicky. Vamos mostrar pra esse aqui. Esse tá lindo. Olha o que é esse estilo, gente. Um ombro só. Eu gosto da tua moda, Vicky, porque ela é muito feminina, mas ela não tem aquela... Ela não é piegas, entendeu? Ela é feminina, mas ela é forte, não é? Sim, com certeza. Eu acho que é isso que a gente busca hoje, assim, uma moda que tu te sinta feminina, que tu te sinta mulher, mas que tu não... Fique num lugar comum, né? É, com certeza. Isso aqui é um macaquinho, gente. Um amor. Lindo, isso aqui é um crepe, Vicky? É um crepe. Olha que lindo, gente. Lembrando que a gente trouxe uma cor só, mas que sai em outras cores. Sim, ele vai vir em quatro cores. Este aqui, ó, me apaixonei no primeiro momento que eu vi. É um macacão todo tie-dye, mas é um tie-dye mais discreto. E dá pra usar solto, dá pra usar com a faixinha, não é aquelas que gostam de marcar a cintura. Tá muito lindo. Bom, agora nós vamos ter que chamar, assim, a rua inteira pra aplaudir. Esse conjunto é lindo. Esse conjunto tá lindo, 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 lindo. Olha aqui, o que é isso aqui, Vicky? É a blusa pra amarrar. Que apaixonada. Tá demais, né? E a estampa dele? Não, ele tá fino, tá chique, e tá assim, ó, a cara do verão. Adorei. É confortável também. Super. Esse aqui, ele faz mais ou menos a linha deste que eu estou usando, não é? Isso. Que ele junta, parece um vestido. Exatamente. Separado, ó. A gente vai com essa saia com chante, uma blusinha. Essa saia é muito linda. Ela é linda. E versátil também, né? Olha esse vestido, gente. Esse vestido aqui, tinha que ver no corpo, né? É, no corpo ele fica um amor. Ele fica um amor, ele fica bem vestido. Olha que lindo, gente. Esse lastex, ele pega a parte do quadril. Exatamente. Fica blusado, e daí desce o babadinho. Bem confortável também. Muito. Qual é a altura que ele fica no comprimento? Pela função do lastex, tu consegue regular bem, né, Carmen? Sim. Eu vou colocar aqui na minha frente, pra vocês verem. Ah tá, ele fica no comprimento bom, porque dá no joelho. Exatamente, ele dá lá no joelho. Se tu quiser ele mais curtinho, daí é só puxar pra cima. Mas o comprimento dele é acima do joelho. Vicky, e pra finalizar, vamos falar desse vestido rosa lindo. Vestido em tule, poá, super delicado, feminino. Lindo. E confortável também, porque é uma peça que tu consegue usar com tênis, consegue usar com sandália. É, essa versatilidade das peças, eu acho que ela veio pra ficar. E a Vitória Cândido tem essa pegada. Lembrando que a Vitória Cândido tem loja, mas é loja de fábrica, com o preço muito, muito justo, não é? Claro, em função do que nós produzimos, né? Então o preço acaba ficando melhor e as peças também são muito exclusivas. A gente faz pouquíssimas de cada. Dica, lá na Vitória Cândido, a gente pode ir pra fazer rancho. É isso aí, semana que vem tem mais Vitória Cândido pra vocês.